Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, esse jogo, jogo amistoso, que aconteceu no último final de semana, nesse sábado, dia 19 de março de 2023. Aconteceu lá no campo de Lagoa do Barro. É futebol máster no fim de semana. É novo, Buqueirão e Lagoa do Barro. No início desse jogo, nós começamos perdendo aí por 1x0. Mas no decorrer da partida, fomos em busca da vitória e conseguimos os dois gols. Gols esses que nós saímos de lá com a vitória por 2x1. Reparei aqui alguns momentos aqui para vocês assistirem do jogo. Vejam aí alguns lanços do jogo, tá bom? Vou deixar aqui com vocês o vídeo de alguns momentos do jogo. A galera aí que está nos assistindo, só não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Vocês aí que ainda não são inscritos, vai compartilhando também e fortalecendo a gente com o like. Para vocês ficarem ligados com o canal e nos próximos vídeos vocês receberem a notificação. Compartilha, comenta e deixe aquele like. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.